Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos com mais um vídeo de hoje. Hoje eu vou tirar muitas dúvidas de vocês sobre azulão que entra na muda de pena. O que pode e o que não pode fazer com o azulão quando entra na muda de pena. Vou passar umas dicas básicas, é só vocês seguirem certinho que com certeza quando o seu azulão terminar a muda de pena, ele vai vir firme e forte distribuindo vários cantos. É só ter esses cuidados, beleza? Bom, antes do vídeo, queria passar uma informação muito importante para vocês. Se vocês querem participar do nosso grupo de dicas e manejos de azulão, o grupo do canal no WhatsApp, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Acesse o link e chegando lá no grupo, vou passar as regras básicas para vocês poder estar aí seguindo legal o que pode e o que não pode postar no grupo. Beleza? Sem mais enrolação e vamos que vamos com o vídeo de hoje. Seu azulão entrou na muda de pena, você não sabe dar o trato nesse azulão? Quais os cuidados que vocês devem ter com o azulão quando entra na muda de pena? Todos sabem que quando o azulão entra na muda de pena, aí que vocês tem que ter os cuidados necessários para possível o seu azulão não encruar a muda. Então, vou passar umas dicas básicas, simples, para você estar aí seguindo certinho para o seu azulão quando chegar na temporada, está aí bonitão de pena e distribuindo vários cantos, beleza? Bom, seu azulão entrou na muda de pena, o que você vai fazer, né? Eu faço esse trato e dá muito certo para mim. Eu coloco primeiramente o meu azulão na voadeira, certo? Ele vai fazer uma boa muda. Isso quer dizer que ele não vai fazer uma muda rápida, certo? Ele vai fazer a sua muda de pena normal. A diferença é que a voadeira, o seu azulão, ele não vai vir gordo pós muda de pena, certo? E também vai ajudar também ele a revoar e ajudar ele nas articulações também das patas. Por quê? Porque ele vai revoar e vai ter a pegada mais firme nos poleiros, entenderam até aí? E quais tipos de alimento que eu ofereço para o meu azulão, né? Os tipos de alimento que eu ofereço para o meu azulão na muda de pena e a temporada toda que é essencial para o seu azulão estar firme e forte. Eu ofereço verduras, não corto nenhum tipo de verdura. Ofereço a couve, ofereço também almeirão, ofereço chicória, ofereço também o principal de tudo que eu já fiz vídeo falando para vocês sobre o espinafre. Pode oferecer sim o espinafre, porque vai ajudar a aumentar a imunidade do seu azulão e também ali tem os nutrientes necessários para que o seu azulão faça uma boa muda de pena, né? Bom, outro tipo de alimento que eu não deixo faltar é estrusadas. Estrusadas também é tão importante para vocês oferecer para o seu azulão na muda de pena, porque ali contém a proteína e o aminoácido essenciais. Como eu falei em vários vídeos, se o seu azulão não come estrusadas, vocês podem estar entrando com ovo cozido. Muitos azulão apreciam o ovo cozido, triturado com casca e tudo. É tão importante você estar oferecendo para o seu azulão, se o seu azulão só come misturas de semente. Bom, o seu azulão não come o ovo cozido, vocês podem estar entrando aí com polivitamínico, que nem eu já falei para vocês, pode estar entrando um polivitamínico rico em proteína e aminoácidos essenciais, que é o amino 3R, já falei para vocês. E vocês podem, não encontrou na verdade o amino 3R, vocês podem entrar com o Vitagold, vocês podem estar entrando também com o próprio Emolitam Gold. O Emolitam Gold tem todos os nutrientes top, top de linha, que vai fazer com que o seu azulão venha firme e forte, com uma muda de pena bonita e saudável, rapaziada. Beleza? Bom, quais os cuidados que vocês devem ter agora? Vou falar para vocês com o seu azulão, né? Seu azulão entrou na muda de pena, não puxa ele para fora, quando estiver ventando, correntes de ar gelado, correntes de ar gelado, faça com que o seu azulão possivelmente pode adoecer, possivelmente pode estar ocorrendo aí várias doenças respiratórias, porque o azulão, quando entra em muda de pena, ele fica debilitado e baixa a imunidade dele, e ele pega sim doenças, essas doenças que vêm do inverno, né? Bom, rapaziada, não puxa o azulão, pode também correr o risco de ele também estar encruando pena, isso que é essencial, não puxa seu azulão para fora em correntes de ar. Você pode estar puxando sim o seu azulão para tomar um banho de sol, não pode estar ventando, quando tiver aquele sol bem agradável, vocês podem estar entrando aí com vinagre de maçã na banheira dele, para ele poder estar tomando o banho dele, isso é essencial de tudo, rapaziada, beleza? Bom, não puxa para passeio, não fica esfregando um azulão no outro, né? Se o seu azulão aí, ele é casado com a fêmea, rapaziada, vocês podem estar deixando ele tabelado junto com a fêmea, um sem ver o outro, que ele vai fazer a muda de pena sim, porque tem muitos azulão que só faz muda de pena junto com a fêmea dele, entendeu? E tem muitos também que faz aí sem a fêmea dele também, entenderam até aí? Aí, se o seu azulão não é casado, você pega esse azulão, ele entrou em muda de pena, coloca ele em um local ali seguro, né? Seguro que eu falo, que eu sempre falo nos vídeos, né? Que pode ter gato, cachorro, né? Porque muitos azulão pegam trauma e ele começa a arrepiar o cravo, aí pós muda de pena. Então, livre desses animais domésticos, se você tiver aí na sua casa, certo? Ah, bom, Reinaldo, não tem animais domésticos, não tem nada, ele tá arrepiando o cravo pra mim, ele entrou em muda de pena, ele tá arrepiando o cravo pra mim, eu não sei mais o que fazer, o porquê. Fica tranquilo, rapaziada, que tem muitos azulão, é... nem todos azulão, na verdade, né? Mas tem muitos azulão que ele sente a muda de pena e ele começa a arrepiar o cravo, sim. Pra quê? Pra se autodefender também. Já fiz vídeos falando sobre esse assunto, né? Que muitos azulão arrepiam o cravo também, quando entra na muda de pena, para se autodefender. É normal. Segue o trato certinho, uma boa alimentação, higienização e tudo mais. Higienização é tão importante na gaiola, por quê? Se o pássaro defeca lá no fundo da gaiola, você limpa uma vez por semana, ele entrou em contato com aquelas fezes, ele vai se contaminar, rapaziada. Então, é importante você estar sempre limpando a gaiola, sim. Esse é o trato certinho na muda de pena, que vocês não vão correr o risco do seu azulão. Aí, rapaziada, não pegar doença respiratória, não encruar a muda, fazer uma muda perfeita, sadia, e tudo mais, entendeu? Ah, o seu azulão terminou a muda de pena, pá, e ele não voltou a cantar fibrado, que nem era antes. É, tudo está normal. É normal. Deixa aí os 30, 40 dias de descanso. Só dá aquele tratinho de que você interagir mais com o azulão, que nem eu faço aqui com os meus. Eu interajo bastante com o azulão, com o tenebro, dou frutas. A fruta é tão importante também para você estar interagindo com o azulão, também pós-muda de pena, como na muda de pena, para você se sentir mais próximos dele e para você ganhar a confiança dele, né? E ele ganhar a confiança de você também. Isso é fundamental para o seu azulão estar cantando também na temporada. Legal. Beleza? Gostou do vídeo? Já deixa aquele like. E se você está chegando agora, convido você a estar se inscrevendo e venha fazer parte da nossa família JR Azulão e Canários da Terra, que aqui a gente passa dicas para você iniciante e não sabe criar o seu azulão da maneira correta, segue os vídeos que a gente passa que você vai ter um azulão aí cantando, legal e saudável. Beleza, rapaziada? Vou fazer mais uns vídeos aí, os tipos de alimentação que vocês oferecem para o seu azulão da muda de pena, novamente, né? Vou dar uma atualizada nos vídeos, né? Vou explicar os nutrientes legais para vocês, qual é a função desse alimento que você oferecer para o seu azulão na muda de pena, é o que vai fazer com ele, o que vai enriquecer mais a saúde dele. Beleza? Fica aí nos vídeos, ligadão, ativando o sininho para você não perder esses conteúdos que a gente vai passar para vocês, top de linha. Beleza, rapaziada? Se tiver dúvida, deixa nos comentários abaixo, logo abaixo, que assim a gente vai fazer vídeos para você e vai estar respondendo a todos aqui no canal, a gente não deixa responder a ninguém. Beleza? Conto com vocês e até os próximos vídeos. Criar e preservar sempre. Valeu? Fui.